O tempo fechou literalmente no jogo entre Parnaíba e Curiçabá, pela segunda rodada do campeonato piauiense. Clima tenso, jogo duro, os ânimos se acirraram. O que aconteceu hoje aqui não é futebol não, esse senhor inventou, ele perdeu a noção do jogo. No primeiro tempo é coisas básicas, quando a gente vê que o juiz ou está perdido ou vem com má intenção, porque quando ele fez aqui sinal que ia descontar no primeiro tempo os cinco minutos que o goleiro perdeu, e ele depois deu um minuto, isso é quem não sabe o que está fazendo dentro do campo. O Parnaíba que jogava dentro de casa levou a torcida à loucura. Foram várias tentativas, um jogo de muitos cartões amarelo, mas foi aos 32 minutos do segundo tempo que o juiz resolveu tirar um dos jogadores do Parnaíba de campo. Rian recebeu o cartão vermelho, mas nem mesmo os impedimentos da arbitragem contra o Parnaíba desmotivou os jogadores azulino. É dentro de casa, é fora de casa, todo mundo viu contra o River, a arbitragem, não vou também colocar a culpa só neles, porque a gente teve chance, não fizemos. A gente tentou bastante, finalizou bastante, a bola não entrou, agora levantar a cabeça e trabalhar para a sábado conseguir a vitória. A arbitragem precisou sair escoltada pela polícia. A partida saiu 0x0 para as duas equipes. O resultado deixou a equipe do Curiçabá motivada. O calor da partida foi esse, muito pegado, e eles corresponderam bem, olhando as faltas, chegadas um pouco mais duras. Então acho que não tem muita coisa a reclamar não, fizeram o bem, fizeram o papel deles bem. Foi um jogo duro, um empate, todos viram e foi muita correria, mas a nossa equipe correspondeu bem. Já o técnico do Curiçabá aplaudiu o arbitragem. Segundo ele, ajudou na decisão do jogo. O que vai culpar o arbitragem de quê? Vocês não puderam, deram sorte que não perderam o jogo. Se eu tenho dois, eu vim com 12 jogadores para o campo. Se eu tenho mais dois jogadores, eu ganhava o jogo deles aí, que já estava morto aqui atrás, os zagueiros todos rascados, culpados. Ainda não viam arbitragem, fui jogador, sou treinador, nunca viam arbitragem tão especial igual essa foi de hoje. Obrigado. 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 Obrigado.